Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos lá. Beleza. Ah, boa trade também é válido, mano, Décio. Tem que trade... Compras, né? Boa compra. Então vamos jogar a versão japonesa, mano. Ontem eu apanhei do último boss dela. O último boss me pareceu mais difícil do que a versão normal. Deixa eu ver se o volume tá... Ah, tá no máximo. O volume do novo no Mega Drive. Level normal. Vamos lá, vamos tentar ir com a Blaze. Como é que vocês estão, mano? De boa nessa terça-feira? Vamos lá. Eu gosto muito desse joguinho, mano. Mas a trilha sonora desse é sensacional. Eu gosto mais do segundo por causa da jogabilidade. Mas a trilha sonora desse aqui eu acho melhor. Segunda jogabilidade é maravilhosa, mano. O Blaze alcança mais longe do seu, mano. Esses primeiros os caras morrem rapidinho, mas daqui a pouco eu vi o terceiro ou terceira tela mais ou menos já começa a ver o que vai difícil. Quando eles pegam esses combos assim é engraçado também. Quando eles pegam esses combos assim é engraçado também. Eu vou pegar o cano. Eu vou pegar o cano. Vai. Sempre que você pega o cano a galera vem na fúria, né mano? Só que a galera vem com tudo o seu cano. Essa é uma parte que eu vou ter um pouco de dificuldade nesse jogo. É esses caras que vêm com tudo, mano. Esse golpe aqui é o que eu preciso pegar a manha. Porque tem um boss que eu posso utilizar isso aqui pra me ajudar bastante se eu utilizar. É a quinta fase, mano. É o boss mais difícil do jogo, mano. Tem dificuldade com aquelas meninas. O boss vai vir que ele não vai ver quem acertou ele, mano. Vocês vão ver. Esse boss aqui tem uma manha muito ridícula de finalizar ele. Eu vou ver se eu consigo agarrar ele logo no começo. Não sei se ele vem daqui. Ele vem, mas ele desviou. Morreu. Pega isso aqui porque dá ponto. O primeiro boss é de boaça. O segundo... Mais ou menos... Ah, o segundo é o cara do... O cara grandão, né? WWE. Esse é tranquilo também. Tem vida ainda? O mano Adriano. Obrigado pelo Prime, mano. Obrigadão, mano. Caraca. Quantos tempos já, mano? Oito meses? Caraca, velho. Obrigado, mano. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. O que você tá, mano? Tá no trabalho? Tá em casa? Tá de boa? Joga esse idiota no outro idiota. Obrigado, mano. Solidade. Ai, caraca. Errei. Eu ia tacar pimenta nos caras, mano. É que tá bravo. Taca idiota no outro idiota. Eu ia tacar pimenta nos caras. 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 Hoje eu tô em casa. Aí sim, mano. Tá de boaça. Eu tô em casa também, mano. Só que eu tô desempregado, né? Eu já comentei pra você. Não, não. Não puxa a tela, não. Puxa a tela, não. Aí. Sacanagem. Percebi esse safado vindo pelas costas. Eu resolvi ficar. Dá uma voadora que a voadora pega nos dois lados, mano. Fiz o combinado do trampo. Ah, você falou, mano. Fica toda terça e quinta em casa, né? Até um certo tempo aí, né? Porque você tem bastante tempo extra. Olha lá. Uma parada assim, não é? Até metade do mês que vem. É porque eu não tô tendo tanto trampo lá, né? Você tinha comentado, mano. Outro trampo. Tem data pra começar? Então, mano. O outro trampo tá estranho, cara. Porque... É, o cara ficou de me dar resposta até dia 20. Depois ele me mandou uma mensagem, falando que talvez a resposta sairia mais pro final do mês, tá ligado? Mas sei lá. Eu acho estranho isso, sabe? De... Não ter uma certeza, mano. Tudo que não tenho uma certeza eu fico... Eu desconfio, cara. Mas eu não tenho escolha... Assim, esperar entre aspas, né? Eu não tô só esperando nele. Eu... Tô fazendo outras coisas por enquanto também, né? Tô procurando... Tô olhando outros trampos, no caso, né? Tipo, eu não tô parado assim, tá ligado? Eu tô em casa, mas... Já mandei uns currículos. Já li outros chamados. Já tem entrevista marcada. Outro trampo. Dessa vez eu escolhi todo trampo perto de casa, cara. Porque eu perco um tempo só em viagem, mano. Eu só trabalhei longe na minha vida toda, mano. Chegou a hora que eu quero tentar alguma coisa perto, sabe? Cara, eu perdi a três horas. Três horas e vinte do meu dia, mano. Só viajando pro trampo. Ah, era. Não largo mais. Agora que saia logo algo pra você. Tomara, mano. Porque ficar assim também é muito ruim, né, cara? Tipo, eu tô aproveitando pra descansar um pouco, mas eu não vou querer ficar assim o tempo todo. É que nem férias na escola, tá ligado? Quando eu tirava férias... Você... Nos primeiros dias você tá de boa. Aí depois você começa a enjoar, tá ligado? Você fala... Caramba. Que saco. Eu quero ir pra escola. Não acredito. Fez um. Ah! Nossa! Eu ouvi uma voz, mano. Ativou... Ativou o que Google aqui, mano? O Google falando eu não entendi. Como assim, mano? Olha. O celular tá doido, mano. O celular falando aqui. Não entendi. Mas não é pra entender mesmo. Eu não tô falando com você. Esse negócio de ferro, mano. É, vou deixar que aqui venham os garrinhas. Ou o garrinha, né? Acho que é um só aqui. Dois acho que é na última tela. Esse cara aqui é meio chato. É, ele vem junto com esse outro safado aqui, ó. Mano. Maldito! Esse garrinho é chato, mano. O mais chato é esse maluco que vem junto, mano. Olha lá, ó. Pia da puta, mano. Caraca! Como assim!? Seu quebra! Sai, satanás! Tira da puta! Caraca, ele veio na luta da faca ainda. Sai, tira da puta! Caraca! Eu tô vacilando, mano. Não tô usando a polícia. Perdi uma na primeira morte Ah, eu morri, mano Tira na puta, porque tá com a facada e ele me acertou Caraca, eu perdi duas vidas nesse cara, mano Se bota, é chato, mano Caraca, mano, tive sorte de sempre trabalhar próximo Só estágio que fiz longe de casa Eita, eu sempre trabalhei longe, cara Muito ruim, mano, é muito ruim Você perde muito tempo só em viagem pro serviço, mano É terrível, sério mesmo Nunca fui jogar no City of Rage, mas gostava de jogar no Mega Cara, eu não posso dizer que eu sou bom Mas eu gosto muito do jogo, mano Então, vamos lá, por isso mesmo eu tirei isso agora Ah, Stunny, deixa eu chamar logo, mano Tô tomando um cacete dos caras Mano, eu vou ter que me concentrar nesse jogo Mas esse jogo não é fácil, mano Os caras começam a combar assim E não sei porquê, mas parece pra mim Que a versão japonesa tá mais difícil Do que a norte-americana, mano Cheguei na última fase Eu tomei uma surra do último chefe Que eu nunca tomei na minha vida, tá ligado? Só que eu nunca tinha enterrado a versão japonesa Por isso que eu tô tentando ela agora Ó A velocidade que o Moloquei já jogou, mano Isso na terceira fase Na americana não é o mundo que vai acontecer isso Isso aí não é fácil mesmo não Não é, mano A última fase é o Inferno, mano Me concentrar Uma coisa que eu sempre paguei um pau nessa série, mano É os inimigos, eles mudam cercando de uma forma Mano, absurda, mano Não é aqueles inimigos que vêm de cara pra você, mano Eles vêm, aí ele vai pro lado Olha isso Ó, o Moloquei já chega pelas costas Sinto falta da corrida Que corrida, mano? Isso aí não é fácil Ah, é verdade Verdade, verdade, verdade Sinto falta também Sinto falta pra caramba, mano É que a corrida só tem no 3, né, mano O 2, mesmo sem corrida, ele é muito bom, cara Ele é muito bom Ele é maravilhoso É o meu favorito dessa dessa panquia aqui, né Olha o tanto de inimigo Eu acho que a versão japonesa vem mais inimigo também, cara Eu passei, tipo, muito pressentimento disso, mano Tipo assim, no começo eu tava sentindo Falta pra caramba da mobilidade, sabe Mas depois que você vê que o jogo, ele Mesmo sem corrida, ele é bem intenso, mano Acho que fica um pouco mais de boa Mas se vergonha Vamos lá Vamos lá Sergonha Posso fazer isso aí, ó Ah, é o peitão agora, mano Vou sacanear, mano Ainda bem que esse cara aqui é fácil de manipular Ele vem reto com você Você sai do caminho dele Volta e arregaça E pega nessa pilantragem Esses dias fiquei vendo vídeo de lore de Destiny E anime de novo Tô jogando agora Enquanto vejo a live Boa, mano Destiny eu só joguei no Playstation 3, cara Mas mesmo no Playstation 3 eu gostei, mano Eu achei um puta jogão Ele é feito pela galera que faz o Halo, né, mano Eu não sei se... Eu acho que da Microsoft ele deve ter alterado Que isso, mano Olha lá Caraca, mano Essa fadinha aqui tá me ferrando, mano Caraca, mulher Ela tá viva ainda, mano Morreu Aqui é o idiota, não é idiota Tá preciso de HP, mano Tá de graça Todas as plataformas e a Crosave Hum... Eu até comprei os livros de lore que eu não tinha Caraca, mano Eu só não... Eu vou ser sincero com você, cara Por mais que eu gostei pra caramba do jogo Eu só não jogo ele Porque ele é um... Ele é uma espécie de MMORPG, né, mano Ele tem tipo a mesma pegada E eu tô muito fingindo de MMORPG, mano Porque eu tenho muito jogo que eu quero zerar E se eu parar em MMORPG, mano Eu não jogo mais nada Obrigado, eu sou muito viciado em MMORPG, cara Tipo... Eu não jogo porque eu sei que eu não consigo me controlar, tá ligado? Jogava World of Warcraft, você é louco, mano Jogava demais, mano É absurdo Não jogava mais nada, mano Vamos lá Café? Café Uhum Vamos jogar esses idiotas lá embaixo? Vamos ver aqui pra cá Mano Espaçamento certinho Um foi lá pra baixo Tá vindo Cecília da mãe Eu peguei a faca e ele me deu um soco Não vou largar Também vai ser jogando casual pra não viciar É, eu não consigo, cara Eu já tentei, mano Sério mesmo Eu não consigo, mano Se eu pegar pra jogar, eu tô ferrado Então por isso que eu não gosto nem de pegar Cadê HP, mano? Eu sei que eu ganhei uma vida, mano Eu quero HP Eu não vou perder a vida aqui, mano Aê Uhum Pode tomar cuidado pra não perder HP de novo Chegou os dois, ó Vou grudar, mano Já era Sacanear mesmo Eu acho que esse jogo tem essa mecânica já pra você Caraca, o maluco se recuperou rapidão Pera aí, você voadorinho Vem que essa faca aí, ô caramba, irmão Não deu tempo de virar, como assim? Seu barco, fechado Esse cara, quando ele vem te agarrar, você tem que apertar o botão primeiro E aí você que agarra ele Mas o jogo é bom mesmo, mano Eu entendo que você tá viciadão nele jogando assim É, mano, muito A gameplay, mano Que a A Bungie, né Que a Bungie fez pra ele, mano Ficou sensacional É muito estilo Halo, mano E Halo é gostoso de jogar, mano Eu tô com o Halo Collection também Que eu zerei só o anterior Halo Collection em live Acabei nem postando no YouTube, mano Que eu queria postar minhas lives no YouTube Por isso que eu tô fazendo se você já vejo de novo, mano Merda Não, 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 não Ah, velho, velho Filha da puta Ele deu acelerada no finalzinho, mano Ah, que eu tô ruim hoje, mano Meu Deus O cara deu uma acelerada pra me dar um soco, mano Eu me apavorei ali na hora E acabei tomando o golpe do gordão O cara me atrapalhou de novo, velho Essa versão é mais difícil sim, mano Tenho certeza absoluta Olha isso Fácil que ferrar, mano Toda hora o cara cola pra te dar um soquinho Aí ele te dá um soco O boss te tira meia vida Isso absoluta Que a versão de japonês é mais difícil, mano Nunca tive essa dificuldade na versão Norte-americana Isso aqui você tem que sacanear Tipo, meio que obrigação, mano Você tem que Fazer isso Cara, eu adoro essa música Adoro essa trilha sonora Mas essa tela é difícil pra caramba, mano Tô todo de cara que vem, mano Valeu, aproveitei bem as invencibilidades agora Tchau 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 Nossa Senhora! Que maluco, mano! Essas aqui se abaixam! Não vou largar, mano! Aqui até morrer! Esperar a levantar! Pelo menos ganha uma vida, né? Ela tem um alcance muito, muito longo, mano! A Blaze! Ela tá com um dano absurdo também de alguns golpes! Vai balancear o jogo, né? Acertou! E é isso, mano! 2 golpes e já foi meia vida! Caraca! Pronto! Aí complicou! 3 golpes! Já perdi mais de meia vida! 3 golpes e já perdi mais de meia vida! E o maldito ainda fica tacando foca de longe ainda! 3 golpes e já perdi mais de pouca coisa! 3 golpes e já perdi mais de pouca coisa! E aí, ferrou. Eu vou guardar, mano. Um tapa que o cara dá já vai... Quase... Mais de um terço de vida. Quase metade da vida, mano. Quase morrendo de novo. Acabei de recuperar a vida. Caraca, mano. É assim mesmo. Não estou nem vendo. Eu ganhei um carrinho e eu tenho mais um, mano. Se aparecer bastante, eu vou usar de novo, mano. Alô, eu nunca joguei. Alô, eu nunca joguei. Muito bom, cara. Muito bom. Se você gosta da jogabilidade do Destiny, você vai curtir muito do Raider também. Caraca, finalmente peguei vida. Eu zerei o primeiro e o segundo, mas faz muito... Faz muito tempo, mano. E aí, recentemente, eu zerei o... Na Halo Collection, na coleção dele, mano. Nossa, eu tive o Collection. Não, não foi, não. Eu pegava e ferrou. Tá lá, ele vem correndo, mano. Mas falta lá direito o espaço. Aí. Eu joguei todos os Gears, comecei do 5 e depois voltei para o 1 e joguei todas as sequências. Cara, o Gears lá fora é muito bom, mano. Eu zerei o 1 e o 2, mano. Essas aqui são difíceis, mano. Olha lá, ela chega do nada, mano. Ah, vou soltar isso aqui primeiro que eu sei que eu vou morrer. Capaz dela me dar mais um quilômetro e eu morrer. Esses boas aqui são os boas mais difíceis desse jogo, mano. Esse jogo é até para cobrir ombro. Ela nem chega perto de você e já está se jogando, mano. É uma mentira. Olha lá, ó. Nem chega perto, mano. Ela já joga. Mano, isso pegou muito longe. Eu sabia que ela ia fazer isso, mano. Eu percebi, mano. Mas... Olha lá, olha lá. Não chega perto, mano. Ela parece que puxa a minha mão. Não vou deixar. Não vou deixar. Agarrou, tomou. Um vai morrer. A outra eu vou fazer a festa agora. O problema é as duas juntas, mano. Você vai bater em um, a outra chega no voador e vai muita vida. Olha lá. Mano, é muito roubo, mano. Esse agarrão dela. Toma aí, ó. O Máquina é sempre roubada. Sempre, mano. Mas essas aqui são a mais, mano. Quando quiser jogar os outros Gears ou Halo e não tiver ninguém para jogar, pode me chamar. Então, mano. Mas... No PC, mano? Onde você joga, mano, Adriano? Tem o Gears 3 lá no... No Game Pass, mano? Eu perdi a assinatura de 3 meses lá que estava a 5 reais, mano. Meio que me arrependi, tá ligado? Ah, acho que eu vou ser um chininho, irmão. Com todos os Gears do Game Pass, cara, não é pra mim. Eu já vi um pouquinho da versão... Aniversário, acho que é a Aniversário do 1 lá. O cara tem mais vida aqui também. Tem mais vida aqui também. O Máquina é o X-Box, boa, mano. Mas beleza, mano. Eu... Ai, caramba. O Gears Coral é muito bom, mano. Eu zeraria o 2 cooperativo. Não, o 1 também. Caraca, mano. O maluco chega do nada já. Cerca 2... 1 terça de vida já. É difícil essa parte aqui, mano. Não é pra eu fazer isso, mano. Vamos lá, mano. O cara vai deslizando pro lado. Eu vou deixar ele embora. Consegui. Não vai. Vai pra baixo eu vou também. O problema é que aqui no canto, aqui ele desviou pro lado, não sei como, mano. Tá no canto. Ó, aí me manda um HP. Eu ia ter pego, né? Agora não dá pra pegar. Mas eu vou dar uma olhada lá, mano. Eu tenho que ver que eu tenho que estar o Game Pass, mano. Agora eu não posso ficar nisso muito dinheiro. Quanto que eu tenho que ser? Eu vou dar uma olhada lá. Eu vou dar uma olhada. Tá chato porque eu sempre perco uma vida e depois eu ganho outra, tá ligado? Se eu não tivesse perdido a vida, eu ia estar no lucro, mas desse jeito eu não tô no lucro nenhum, não. Olha aí, mano, tem muito mais HP agora, esses carinhas. Eu não vou chegar do nada, nem o soco já, mano. Quase, eu vou escutar da piranha. Ganhei o caminho, ganhei vida. Mano, quando tá muita coisa é porque... Não vou largar não, mano. Esse cara é bom chato, se eu largar ele... Ele tá com o nada na mão, mas quando ele taca, aparece os ferros lá do nada. Passa a search. E aí, eu vou abrir aqui logo, mano. O outro já vem correndo, não é? Esse boss vai ser embaçado. Esses, né? Vamos usar os dois carrinhos logo, mano. Oh... Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Se você faz isso parece que você reseta Os golpes que ele vai dar ele fica na dúvida e você consegue agarrar Só não sei se todos os gears estão indo pro PC Então, eu tô na dúvida do 3 pro PC, mano Eu preciso depois dar uma olhada lá no Game Pass Se tem ele mesmo, mano Eu sei que eu acho que tem o 4 O 4 tem lá Que eu até joguei com um colega meu Eu ia jogar, na verdade, né Eu zerei o primeiro Com um colega meu A gente ia jogar no Game Pass, mas acabou dando ruim A gente jogou uma versão Jack Sparrow Isso é legal, mano Então chega todo um vitaminado Olha O maluco chato, mano Caraca, para de me acertar, mano Vai lá, vai lá embaixo Vê se eu tô lá embaixo O problema é que aqui você não tem nenhum HP, mano O maluco me acertou umas 3, 4 bicas, mano Já foi todo o meu HP, já Tomou um restinho ali Mas se ferrar você, mano Vou queimar vocês Que maluco chato, mano Isso é uma mentira, olha lá Taca lá de baixo O tiro faz a curva e cai Caraca, esse cara do chute Isso é o mais chato, mano Tá jogando todo mundo com o jogador Eu não preciso jogando Foi com o 3 e 3 Foi, mano Foi com o 3 e 3 mesmo Teve uns bugs monstruosos lá no final Foi divertido Caraca, mas vocês tão chatos, hein Vai lá Meu Deus, ele tá louco Meu Deus Eu vou morrer Caraca, mano O maluco todo me agarrando de longe, hein, mano Eu agarrei, eu apertei o botão O que aconteceu? Nada Meu personagem não fez nada O que aconteceu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Maravilha. Larga-o. Tchau, tchau. Boa, boa pancada, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Ah, caiu! Esse pilão não dá pra cancelar, mano. Aí é sacanagem. Olha lá! Vai ficar fazendo só isso agora, né? Sai! A galera andando assim, ela quer dar pilão, mano. Olha a minha vida, mano! Eu acabei de perder uma vida, olha como está a minha vida já. Olha lá! Mano, é muito roubo essas minas, é muito roubo, é absurdo. Vamos lá! Ela sempre vai ganhar, né? Vai se enterrar, mano. Três vidas já nessa joga-bunda. Olha isso, mano! Ah, sério que o meu chute não pegou, mano? Essa versão japonesa é diferente mesmo, mano. Certeza absoluta. Não caiu em pé. Perdi o primeiro, continue nessas vagabundas, mano. Muito chato essas minas. Por que que tem um Q ali, mano? Nada a ver. Vai, mano! O meu controle não está ruim, mano. Não sei. É a coisa desse jogo, mano. Ae! Continua, claro, né? Agora que ela pulou para um lado e voadora para o outro. Aham. Ae! 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 E aí, mano? O pior boss do jogo. Perdi um continue. Agora eu nem sei se eu vou conseguir ganhar. Porque esse último boss é um inferno aqui na versão japonesa. E aí, mano, Pepsi. Beleza, mano? Boa tarde. Ele pergunta se eu quero... Me tornar o braço direito dele. Tem que colocar a segunda opção, que é não. Se eu coloco a primeira opção, ele me manda para a tela 6, de novo. Bom, vocês viram a velocidade que ele me atacou. Vocês vão ver como esse boss aqui é roubado. Eu tenho certeza absoluta que ele não é igual à versão americana, mano. Olha isso. Não dá tempo de reagir, mano. Olha isso. Eu tenho que fazer isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.